Música Estou cansado de ser um elemento Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Eu sei de ser o seu palhaço Mas quero o que sempre lhe diz Eu sei de curar sua força Quando você não se sentiu Música Por isso é que decidi O meu telefone colocar Oceantes, água e as verdes Telefone mudo, não pode chamar Seguração, foneiro! Responde bem alto aí embaixo É pra amanhecer ou não é? Música 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 Esse é o morreiro, é minha sorte, para de novo, para de novo.